A Ingrid Rocha tem informações para a gente sobre a chegada de mais doses da vacina contra a Covid aqui para Mato Grosso do Sul. Bom dia, Ingrid. Quais são as informações? Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, hoje chegam as doses restantes da Janssen para aplicação da segunda dose aqui em Mato Grosso do Sul. O Estado deve receber mais 37.150 doses no finalzinho da tarde de hoje, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Essas doses somam com aquelas que chegaram na semana passada, aquelas 200 mil que chegaram na semana passada. Do quantitativo da semana passada, 100 mil foram para os 13 municípios que fazem fronteira ou com a Bolívia ou com o Paraguai, e que participaram daquele estudo de vacinação em massa. E as outras 100 mil foram para os outros 66 municípios de Mato Grosso do Sul que também aplicaram a primeira dose. No último sábado, a Secretaria Estadual de Saúde realizou o dia D de vacinação em Ponta Porã, aplicando aí a segunda dose da Janssen. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a expectativa é que em até 15 dias as pessoas que tomaram a primeira dose da Janssen recebam então essa dose reforço. E por falar em vacinação aqui em Campo Grande também, vou trazer agora alguns dados em relação à população imunizada. Ainda temos mais de 73% da população da capital com a primeira dose da vacina e mais de 69% com a aplicação das duas doses totalmente imunizada contra a Covid-19, segundo a Secretaria de Saúde. Então, hoje, Ana, Mato Grosso do Sul recebe as doses restantes. Esse quantitativo deve atender toda a população que tomou a primeira dose da Janssen. Ana?